Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com um vídeo na sexta-feira O que é meio complicado Mas é isso aí, eu queria falar algumas coisas interessantes aqui pra vocês Tanto do jogo quanto do canal Beleza, começando aqui com algumas coisas de Guild Wars 2 A ArenaNet fez um update, né? Nesse último dia 9 de janeiro E eles trouxeram aqui alguns itens novos pra Black Lion Chest A gente vê aqui o preview Então a gente tem dois itens aqui que são garantidos Mini Yellow Jackal Pup E Black Lion Statuette que você pode trocar por vários outros itens Isso aqui é muito bom pra quem faz muito gameplay no jogo Porque isso aqui acaba diminuindo o preço de nodes, por exemplo A gente tem uma porrada de nodes aí no jogo que é cara pra cacete Então assim, isso aqui se você tiver 100 Você consegue trocar por um node, você consegue trocar por algum outfit, etc Esse Mini Yellow Jackal Pup aqui você combina três com... Três deles com uma die e você faz um outro pup, né? Um outro jackal de uma outra cor No mesmo esquema do Raptor, né? Que a gente teve no lançamento do Path of Fire Então esses são garantidos Então aqui em comum a gente mudou um pouquinho, né? A gente vê que a gente ainda tem essas seis dies aqui O que é meio complicado Já que meio que de uns três meses pra cá O mercado de tinta no jogo meio que despensou por causa disso Por causa desses drops comuns aqui na Black Lion Chest A gente tem aqui a Season Memory Box, né? E o Flaming Festivals Que dá algumas skins aqui Mas esse aqui também é um... É aquele negócio, né? Um loot box dentro de um loot box Então é complicado E um outro item interessante aqui que veio pra cá Que eu até dropei alguns aqui É... Esse Tyria Exchange Voucher O que ele te dá pra trocar aqui por algumas moedas do jogo, ó Você pode trocar por Geode, Banjo de Crest A Ship Parties Umbau de Magic Trade Contract Ela de Mosaics, que é legal também Ou Currency de Dungeon, né? Então isso aqui é um... É uma maneira de você... É claro que isso tudo é aleatório, né? Então é uma maneira de você conseguir Algumas Currencies de Dungeon Que são interessantes Então aqui a gente tem a chance de pegar mais uma estatueta, né? Mais duas no caso Alguns outros itens que são bons Esse aqui vale um Gold Mas não sei por que que tá aqui É... Guaranteed Weapon Unlock, né? Que a gente tem... Várias armas aqui que a gente pode... É aleatório, né? A arma que a gente vai... Que a gente vai destravar daqui E não fala se é... Qual que é raro, qual que é... Até porque eles teriam que rotacionar isso aqui Mas assim... Tem praticamente todas as armas da Black Lion Mais algumas comuns Inclusive se você tem algumas dessas daqui Eu pegaria essas armas mais comuns aqui E destravaria primeiro antes de usar isso aqui Né? Ó... A gente consegue destravar até as do Halloween Que são caras pra cacete no Tipe O problema disso aqui, né? Pra algumas pessoas é que isso aqui Destrava uma versão... É... A Countbound Então não dá pra você vender A gente tem a mesma coisa aqui pra armadura Né? Várias armaduras aqui do jogo Inclusive destrava sets também de armadura Então você tem até coisas aqui que você recebe Na hora que você cria o personagem Como a Misty Screen aqui Flame Eye É... Glacial Eye A gente tem coisas aqui Que são um pouco mais complicadas De conseguir Né? Stag Helmer, por exemplo A gente tem alguns aqui Que são culturais, né? E a gente tem algumas aqui Que são bem mais raras Que são de Jam Store Ó... Isso aqui Essas Deathly Isso aqui tá tudo bem caro No Trading Post A gente tem inclusive aqui Como destravar várias Back Pieces Aqui, ó E vale lembrar que Esse Garanty Wardrobe Unlock aqui Ele só destrava a Back Piece Por exemplo Se você tiver um desse daqui, ó Shining Blade Backpack Que também é um Glider Na hora que você compra no Tipee Você não destrava o Glider Você só destrava a Back Piece nesse aqui Beleza? A gente também tem o Wardrobe Unlock, né? Que isso aqui a gente pode destravar Outfit, Glider, Armor A gente pode destravar também Weapons E a gente pode destravar É cacete Olha o tanto de coisa Que a gente pode destravar aqui E a gente pode destravar também Back Pieces A gente pode destravar Tintas A gente pode destravar Miniaturas E a gente pode destravar outras coisas Como Mail e Finishers Né? Então Mas esses itens aqui a gente já tinha O legal é que eles droparam Eles estão dropando aqui na categoria de Comum Na categoria de Uncomum Né? Que não é tão comum A gente tem o Merciless Né? O Merciless 7, né? Esse é o 7 Merciless Que agora tá bem barato no Tipee Né? A gente tem o Black Lion Claim Ticket Total Makeover Kit Que isso aqui Eu não acho que é tão Lá essas coisas não A gente tem o Griffon Hatchling Que isso aqui Destrava tanto a Back Piece Quanto o Glider É o Pack, né? A gente tem os Vanir Gauntlets Na categoria rara Agora virou Dragon's Jade Esse daqui é bem É bem antigo Esse set A gente pode pegar 25 estatuetas Esse aqui é um item muito bom pra destravar Se tiver 25 É... Golden Lion Chest Key É bem interessante também Nunca destravei Mas é bem interessante A gente tem alguns nodes, né? Advanced Leather Pack Que isso aqui você compra no Tipee Advanced Cloth Pack Também você compra no Tipee Lotus Harvest Node Iron Mining Node E super raro A gente tem aqui Permanente Contract Igual esse aqui que eu dropei Do Endless Repair Kit Esses aqui são caros pra cacete E é super raro de dropar Esse aqui é o mais barato Que eu dropei Deles, né? Tem a chance mais alta Desses daqui Pra dropar E no último update Anterior a esse aqui Da Black Lion Chest A gente teve esse Endless Upgrade Extractor Contract Tirando isso aqui A gente tem É... Uma parada que veio Pra Jamestore Que é esse Black Lion Garden Plot D Isso aqui ele adiciona Um... Na Black Lion Ele adiciona Na sua instância de home Um... Tipo um jardim Que você pode escolher As sementes E você cria... Você ganha também Uma coleção Pra você pegar Algumas sementes Por Tire Pra você voltar E plantar No seu jardim Então assim É um pouquinho caro É, mas quem gosta de... Quem gosta desse tipo De coisa Desse tipo de jogo Farmar os nodes Ou então ver os gatos Não tá tão caro assim É mil cada um Você pode comprar dois Dois desse Plot D E... É... Tirando isso A gente tem algum update Aqui também Tipo... Fizeram alguns itens Aqui né Igual esse daqui Da Agony Resistance Não existia Esse item Ele usava o mesmo item Do Tophnes aqui Só que mudaram também O Tophnes agora criaram Pra Agony Resistance É... Tá rolando algumas paradas aí Da quarta temporada Do primeiro episódio né Que a gente ficou sabendo Que o Joko Ele... Meio que... É... Explorou né Aquela tecnologia do Zazura De criar portais E ele meio que... Exploitou né Explorou isso aí E... Meio que mandou Os Awakened dele Pra vários locais de Tira Pra poder dominar a Tira Pra poder pegar a Tira Igual ele pegou o Vab Então assim galera É... Tá rolando alguns eventos aí Né... Esses eventos vão ficar aqui Inside Stories Então assim Se você receber algum item Diferente É... Dá uma olhada Vê se ele vai te levar A algum local de Side Story Lá pra você completar Esses eventos E fazer os Ativements Tirando isso É... Teve algumas mudanças Em Fractals Alguns bugs Que corrigiram Mas... É... Eu queria falar também Aqui sobre uma atualização Do canal Né... Aqui do meu canal É... É... Alguma atualização Aqui do canal Beleza Eu fiquei aqui De fazer um Cronograma Um tempo atrás Eu meio que criei Um cronograma e tal Mas eu não consegui fazer Por quê? Porque Eu quero trocar pelo grifo Olha o cara O poligod Aí aqui É... Beleza Os vídeos aqui Eu vou estar lançando O vídeo na segunda Na terça Ou na quarta Né... Às dez e meia Da manhã Que é o horário Que eu sempre lanço O vídeo Vai ser um vídeo Por semana Quinta e sexta É... Quinta ou sexta Vai sair Se sair um vídeo Especial Né... Que eu tô falando Que quase nunca terão Vídeos na quinta Ou na sexta É... Que é aquele negócio Um vídeo por semana É o que eu consigo fazer Atualmente Então se sair dois vídeos Por semana Vai sair um na segunda Na terça ou na quarta E o outro vai sair Ou na quinta Ou na sexta E as transmissões ao vivo Né... Que a minha internet Tava bem complicada Minha internet tava com problema Eu até falei com vocês aí Mas assim... Mas assim... Eles deram uma melhorada Na internet Eles tão procurando Resolver o meu problema E eu já consegui fazer Três lives aí Testando no final De semana passado Então assim Tá em modo de teste Tá as transmissões Pode ocorrer Pode não ocorrer Isso aí vai depender Eu vou precisar Da ajuda de vocês aí Que vão comparecer Nas transmissões Pra eu poder me falar Se tá funcionando Corretamente ou não Então antes da minha Internet parar de funcionar Eu tinha confirmado Com um colega meu Com um brother meu Darkship Que a gente ia fazer Um projeto aqui Zoa mais joga Né... Que todas as quintas-feiras Às 20 horas A gente ia jogar Alguns jogos aleatórios Né... A tendência era jogar Jogo diferente toda semana Então vocês tão convidados aí Pra na próxima quinta Aparecer aqui no Zoa mais joga Na sexta-feira De sexta pra sábado Às 0 horas No horário de Brasília Né... Que a gente tá no horário de verão Tem sempre o reset Do WVW Então... A gente tá procurando aqui O pessoal da Folk A sempre comparecer Ao reset do... Do IAX Band Então... Assim... Vai ter pelo menos Uma hora e meia Duas horas de transmissões Assim... De sexta pra sábado Então... É... Inclusive esse vídeo Vai ao ar na sexta-feira Dessa sexta pra sábado Também tem transmissão ao vivo No reset de WVW Então... Pode escrever aí Pode aparecer aí Se você tiver... Acordado nesse horário Então... No sábado A gente... A gente vem com a transmissão De Guild Wars 2 Que aí é um conteúdo aleatório Vai começar a 14 ou 15 horas Todo dia Isso aqui... Essa transmissão Geralmente são 4 ou 5 horas De transmissão Né... Vai ser... Sábado é puramente Guild Wars 2 Então... Conteúdo aleatório Eu posso fazer WVW Eu posso fazer PVI Eu posso fazer ativamente Eu posso completar uma lendária Eu posso fazer o que eu quiser Então... A minha ideia Desse conteúdo no sábado É pegar a galera Tipo assim Vocês que estão se inscrevendo agora No canal Não sabem muito sobre o jogo Ou a galera que é veterana E tirar dúvida do pessoal Então... Se você quiser... É... Aparecer aí na transmissão No sábado De Guild Wars Pra tirar dúvida Eu recomendo Na sexta-feira De sexta pra sábado No reset do WVW Eu recomendo a galera que quer Aprender um pouco mais de WVW Né... Que a gente é garantido De jogar de sexta pra sábado É... No reset E no sábado E tirar as dúvidas com a gente Então... No domingo Eu vou fazer a transmissão De outros jogos Mas é aquele mesmo... Aquele mesmo esquema Quase nunca terão lives No domingo Porque... Domingo é o último dia É o único dia que eu tenho De descanso Então... Só... Eu vou fazer a transmissão No domingo Só quando me der na telha E quando eu for fazer a transmissão Eu não vou fazer só a transmissão De jogo de PC Eu posso fazer a transmissão De jogo de PS4 Ou de Nintendo Switch Aí vai depender É... São vários jogos Por exemplo Eu tô querendo muito fazer a transmissão Do novo Digimon Que tá pra sair Eu tô querendo muito fazer a transmissão Da DLC Do Horizon Zero Dawn Também de PS4 E eu tô querendo muito fazer a transmissão De Zelda Ou então de Mario Pra Switch Então assim... Pode ser que ocorra transmissões Nessas lives de domingo Certamente vão ocorrer Nas lives de domingo Já que a de quinta Já que... Opa Já que as lives de quinta aqui São... É... Pra... Mais é jogos co-op Essas lives de domingo São mais eu sozinho jogando Pode ser que alguma pessoa Vem jogar comigo também Mas as... Geralmente as lives de domingo Quando eu fizer Vão ser... Eu comparecendo aí em outros jogos Então... Deixa aí o que você acha Dessas novas... Desses novos updates aí Da Black Lion Chest Eu recomendo também A fazer duas coisas Primeiro Se você tiver vários personagens No level 80 Eu recomendo você fazer a história Do personagem Até... O 60 Até o número 6 aqui Opa Esse aqui é o Heart of Thrones Foi mal Mas story eu recomendo fazer Até The Battle of Claw Island Por quê? Aqui na... Na história de nível 10 Você recebe uma Black Lion aqui Na história de nível 4 Você recebe uma Black Lion aqui E na história de nível 6 Você recebe outra Black Lion aqui É claro que Se você tiver feito a história Do nível 10 Ela reseta 7 dias depois Que você fez a última vez Beleza? Então se eu fiz na sexta-feira Às 10 horas da noite Se eu terminei na sexta-feira Eu recebi a chave Às 10 horas da noite Ela só vai resetar Pra eu receber a próxima chave Na próxima sexta-feira Às 10 horas da noite Se eu fizer Em vários personagens de uma vez Essa daqui De nível 1 Eu não vou receber essa chave De nível 1 Porém se eu já tiver Um personagem aqui Que tá no 2 Já tiver vários personagens Aqui que tá no 2 Já recebi a da 1 Tá no 2 Eu posso fazer até a 6 Porque a 4 e a 6 Elas não tem tempo de reset Então assim É... É só essa daqui Do nível 10 Justamente pra evitar spam Justamente pra evitar farm Então se você tiver 14, 15, 16 personagens No nível 80 Eu recomendo fazer até o... Até o 6 aqui Caso você tenha um slot Um slot sobrando aí Eu recomendo também Fazer um personagem Toda semana Pra poder fazer A história de nível 10 Aí você cronometra E faz a história lá de nível 10 A outra coisa que eu tenho que falar Antes do vídeo acabar É o seguinte É... O Yax Band Por enquanto tá aberto Né? Que é o nosso servidor aqui Da guilda Então... É... Na hora que eu tô gravando Esse vídeo aqui O Yax Band Ainda tá aberto Então ele tá very high aqui Dá pra vocês transferirem A galera que é da Folk Se você... Eu vou especificar Se você nunca transferiu Do servidor E se você tem Uma das expansões Você tem Uma transferência gratuita Se você não tem Aquela transferência gratuita Abre um ticket Quary na net E reclama Porque você não tem Essa transferência gratuita Principalmente Se você fez upgrade De uma conta gratuita Pra uma conta paga Então... Você ganha Uma transferência gratuita Do contrário Se você já tiver Transferido uma vez Você não vai ter Transferência gratuita E... Very high Pra você Transferir pra um servidor Que tá very high Igual o Yax Band Que é o nosso servidor De WDW Que a gente tá pretendendo Fazer WDW toda semana Você vai gastar aí A bagatela de 1800 gems É caro? É Mas aí Você farmando Lake Doric E pegando as 1800 gems A próxima vez Se fechar o servidor Hoje ou amanhã A próxima vez que vier Que abrir o servidor Se você já tiver Farmado as 1800 gems Porque não demora muito Se você farma Um tanto todo dia Você vai conseguir Transferir pro nosso servidor Aqui Então lembre-se que A Brazilian Focus Vai tá sempre no Yax Band Aqui E vocês estão sempre Bem-vindos Então Contanto que vocês Contanto que vocês Respeitem As regras da guilda Então assim Muito obrigado Por assistir esse vídeo Aí Eu espero que vocês Tenham gostado Assim desse vídeo Diferente Formato Falei o update Da Black Lion Chest E tal Os updates aqui Do próprio canal Mesmo Então Até A transmissão De hoje Galera Valeu Até a próxima Fui Tchau